Atenção! Você pode assistir ao filme Lucas Neto em Duas Babás Muito Esquisitas, hoje, usando o NetNow. Para maiores informações, entre no link na descrição. Ei, pessoal, pessoal! Vocês sabem que dia é hoje? Não! Hoje é o dia Mundial da Troselagem! Cadê o Lucas? Ai, a gente precisa fugir daqui! Solve-se quem puder! Calma, calma! O dia não vai ser tão ruim assim! Ah, não! No último dia Mundial da Troselagem, o Lucas colocou uma aranha de brinquedo na minha comida! E colocou uma almofada de pão para eu sentar! E me acordou com essa corneta! Ai, tá bom! Mas hoje eu tenho um plano para a gente traslar o Lucas antes dele traslar a gente! Ih, eu tô sentindo cheiro de confusão, hein, Gi? É o seguinte, a gente vai tratar o Lucas como se ele fosse um bebezinho o dia todo! E vamos ver a reação dele! Ah, eu gostei disso! Eu vou trocar a fralda dele! E eu vou dar a mamadeira! E eu vou dar banho nele! É isso aí! O Lucas não perde por esperar! Agora eu vou contar para o público super jovem do nosso plano! Ei, público super jovem! Hoje nós vamos traslar o Lucas! Então, se vocês gostam da série de Troselagem, deixem um like no episódio de hoje! Mas lembrando, para deixar o like tem que ser inscrito no canal da Lucas Tum! E aí, Gi, o Lucas está vindo! Vem, vem! Ei, aventureiros! Vocês sabem que dia é hoje? É claro! Hoje é dia de tocar a pauzinha! E tomar a dedela! E depois disso, você vai tomar um banhozinho, Gugu Dadal! Bebezinho! 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 O quê? Atenção, mamães e papais! Chegou o boneco do Aventureiro Azul na versão Super Foca! O super-herói brasileiro mais amado das crianças agora tem boneco! E ele vem junto com uma pedra do poder do Aventureiro Azul! Mas o boneco do Super Foca também precisa de amor! Então, para ajudar, chegou a nova boneca da Aventureira Vermelha versão Super Sereia! Essa boneca também vem com uma pedra do poder da Aventureira Vermelha! E chegou para cuidar do seu irmão atrapalhado! O boneco do Super Foca e a boneca da Super Sereia existem de verdade! E vocês encontram nas melhores lojas de brinquedo do Brasil! Os dois brinquedos são articulados e têm 27 centímetros de altura! Use a imaginação e a criatividade para brincar com as crianças e até mesmo sair um pouquinho do celular! Espero que curtam! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum! Hora do banho! Toma, Lucas! Blinca com o seu dinossauro! Eu tinha que estar tomando banho no chuveiro! Mas na banheira é mais divertido! Você não acha, Lili? Eu não quero tomar banho, Jesse! Ai, mas todo bebezinho tem que tomar banho pra ficar limpinho! Neném! Eu não sou bebezinho! Eu já tenho 15 anos, Jesse! Ai, Gugu Dadá! O meu bebezinho tá queixendo! Ai, que fofinho! Enche a água! Chega! Quer saber de uma coisa? Fui! Estou empalada! Isso! Atenção, aventureiro amarelo! Agora é com você! Eu não acredito que eu tô tendo que passar por isso! Que humilhação! Sempre depois do banho, o bebezinho tem que passar talco! Gugu Dadá! Mas eu não sou nenhum bebê! Ai, que fofinho! O bebezinho mimiu! Eca! Chupeta é coisa de bebê! Ah, então é pra você! Mas eu não sou bebê! Gugu Dadá! Aventureira amarela, agora é com você! Que dia estranho! Por que que todo mundo tá me tratando como bebê? Oi, Lucas! Oi, Vitória! Não vai me tratar como bebê, né? Não! Eu só vim dizer que tá na hora do seu lanche! Oba, oba, oba! Eu tô faminto! O que que tem pra gente lanchar? Pizza? Hambúrguer? Chocolate? Não! Na verdade, só tem mamadeira! O quê? Aproveita que o leite tá morninho! Espera aí! Isso é gostoso mesmo? Agora eu entendi por que que os bebês amam esse tipo de comida! Gugu Dadá! É... Eu tava só provando pra ver se tava morninho! Um, dois, três e... Feliz Dia Mundial da Troslagem! Tudo isso foi uma troslagem, então? Sim! A gente resolveu tratar você como um bebejinho pra comemorar o Dia Mundial da Troslagem! Mas hoje não é o Dia Mundial da Troslagem! O Dia Mundial da Troslagem é amanhã! Hoje não é dia 10? Não! Hoje é dia 9! Ops! Deu ruim, pessoal! Mas hoje é o Dia Mundial de outra coisa! O quê? Hoje é o Dia Mundial de fazer... Sopa de Aventureiros! Corre! Volta aqui! Você assistiu Lucas Tum! Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! Tum! 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 Tum!